Ho, ho, ho! O Natal é bom demais! E o mamaco já está em clima natalino! Super quiz! Edição Natal! Então já deixa aquele like e se inscreva no canal! E se você acertar tudo, deixa a hashtag Platinei! Número 1. Qual é o dia do Natal? 24 de dezembro, 25 de dezembro, 11 de dezembro ou 1 de janeiro? Isso mesmo! 25 de dezembro! Número 2. Qual é a cor da roupa do Papai Noel? Verde, azul, vermelho ou roxo? Essa tava fácil! O Papai Noel usa vermelho! Número 3. O que as pessoas colocam no topo da árvore de Natal? Mamãe Noel? Um anjo? Um boneco de neve? Ou uma estrela? Isso mesmo! Uma estrela! Número 4. O que as pessoas fazem no Natal além de abrir presentes? Fazem um piquenique? Assistem a filmes de terror? Comem muito? Ou ficam dormindo? As pessoas comem muito! Número 5. Qual é o prato tradicional no Natal? Feijoada? Tender? Churrasco? Ou muqueca? É o tender? Que fome! Número 6. Quem inspirou a criação do Papai Noel? São Nicolau? São Patrício? São Felipe? Ou São João? Simão? Isso mesmo! É o São Nicolau! Número 7. Quem tradicionalmente nasceu no Natal? Tiago? Gabriel? Jesus? Ou Simão? Jesus nasceu no dia 25. Número 8. Qual é o veículo do Papai Noel? Ferrari? Trenó? Helicóptero? Ou avião? Isso mesmo! É um trenó! Número 9. Qual empresa deu a cor vermelha para o Papai Noel? Pepsi? Dolly? Nike? Ou Coca-Cola? Foi a Coca-Cola! Número 10. Como os reis magos encontraram Jesus? GPS? Por uma estrela? Pelo Google? Ou por ajuda de moradores? Encontrar um Jesus através de uma estrela? Número 11. Olha! A estrela cadente passou! Você pode fazer um pedido. O que você prefere? Todo ano sua família reunida? Ou ganhar um PS5 com GTA VI? Número 12. Qual dessas comidas não é natalina? Salpicão? Coxinha? Panetone? Ou Peru? Isso mesmo! Coxinha é uma delícia, mas não é natalina! Número 13. Quais desses filmes mostra a origem do Papai Noel? Klaus? Tudo bem no Natal que vem? Grinty? Ou Trocados? Isso mesmo! É o filme Klaus! Já assistiu? Número 14. Qual é o impostor natalino? Smurfy? Rena? Grinty? Ou Elfo? Isso aí! É o Smurfy! Número 15. Ache a estrela no copinho correto! A estrela está bem aqui! Número 16. Qual tipo de árvore é associada ao Natal? Pinheiro? Bétula? Bananeira? Ou abeto? É o Pinheiro! Já decorou sua árvore de Natal? Número 17. Quem canta essa música? Shakira? Maraia Kelly? Olívia Rodrigo? Ou Taylor Swift? É a Maraia Kelly! Número 18. O que deixam para o Papai Noel na noite do Natal? Suco de laranja e pão? Leite e biscoitos? Queijo e pão? Ou chá e torradas? Deixam leite e biscoitos? Número 19. Qual é a rena que lidera o trenó do Papai Noel? Rodolfo? Robert? Relâmpago? Ou Rudolf? É a rena Rudolfo? Número 20. Onde o Papai Noel mora? Suíça? Groenlândia? Alasca? Ou Polo Norte? Isso mesmo! Ele mora no Polo Norte. Gelado, né? Número 21. O Papai Noel existe? Verdadeiro ou falso? É verdade! O que você acha? Deixe aqui nos comentários! Número 22. Qual é o nome do jogo de trocar presentes secretos? Amigo secreto? Troca anônima! Amigo surpresa? Ou presente secreto? Isso mesmo! O nome é Amigo Secreto! Já participou? Deixe aqui nos comentários! Número 23. Qual dessas cores não está associada ao Natal? Vermelho? Roxo? Verde? Ou Branco? Realmente! Roxo não tem nada a ver com o Natal! Número 24. Qual é o verdadeiro motivo do Natal? Presentes? Reunir amigos? Comer com a família? Nascimento de Jesus? Isso mesmo! É o nascimento de Jesus! Número 25. Qual comida não é natalina? Sushi? Rabanada? Peru? Ou lasanha? É sushi! Nada a ver com o Natal, né? Número 26. Encontre o Papai Noel impostor! Ele estava aqui! Você viu? Número 27. O que as pessoas costumam fazer na véspera de Natal? Ficam na sala esperando? Ficam dormindo? Cantam músicas? Ou assistem vídeos do Maca Quiz? Ficam na sala esperando dar meia-noite, enquanto assistem vídeos do Maca Quiz? Número 28. Qual país não neva? Canadá? França? Equador? Ou Suíça? É o Equador! Lá tem praias bem bonitas! Número 29. O que você precisa ser para receber presentes do Papai Noel? Ser malandro? Ser engraçado? Ser uma boa pessoa? Ou ser esperto? Isso mesmo! Precisa ser uma pessoa bem legal e gentil! Número 30. Pergunta enigma. Por que os Flintstones comemoravam o Natal na pré-história? Deixe aqui nos comentários! Foi muito legal ter vocês por aqui hoje! Desejamos para você e sua família um Feliz Natal! Se quiser se divertir mais um pouco, tenho mais dois vídeos de Natal maneiros! Feliz Natal!